Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao Cajueiro. Bem-vindos ao Cajueiro, nosso centro cultural aqui em Bordeaux. Eu sou dourado, mestre dourado, Cajueiro. Eu fui em Bordeaux desde 2002, mas eu vim do Rio de Janeiro, onde eu comecei a capoeira, onde eu comecei meu trabalho de capoeira e uma rechercha na capoeira Angola. Quando chegamos em 2002, desde o início, nós começamos a fazer esse trabalho de capoeira tradicional. Então, essa capoeira que nós chamamos ao Brasil a capoeira angola, a capoeira mer. É um trabalho realmente de resistência à cultura. E nós conseguimos aqui, em nosso espaço, em nosso centro cultural, onde se situa a Cajueiro. E, agora, faz mais de 15 anos que eu estou fazendo curso aqui em Bordeaux. E esse centro cultural, esta ano, nós vamos fêter esse grande momento. Nós vamos invitar, também, um grande mestre que vai nos visitar, o mestre João Grande, o mestre mais grande mestre da capoeira Angola, atualmente vivante. Nós vamos aproveitar desse momento para invitar todo mundo a vire conhecer nosso espaço, o centro cultural Cajueiro, que é também, em uma certa luta de resistência, tentamos manter esse espaço aqui vivante. Então, bem-vindo, compartilhe com nós esse momento, esse evento, 8, 9, 10 e 11 de junho 2017, em Bordeaux, na rua da manutenção, centro cultural de Cajueiro. Achei, camarada! Toma na poeira, rola nesse monte, vai... Tié! A capoeira, camarada! Olha lá aí! Cajueira, canchabe!